Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 32ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos coro de quatro diretores, portanto, a ata liberal, o diretor jurosa está em viagem a serviço. Temos a ata da 31ª reunião e da 9ª reunião pública extraordinária para aprovação. Indago do diretor, se tem alguma observação. Não havendo, então, considero aprovadas as duas atas da reunião, as reuniões públicas da diretoria e solicito o secretário que anuncia a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos. Inicialmente, eu informo que os itens de número 2, 3 e 20 foram retirados de pauta. A pauta de hoje tem 29 itens, sendo que do item 18 ao 29 são itens do bloco. A ordem, devido aos pedidos de preferência na ordem de julgamento, é a seguinte. Item de número 1, 5, 12 e 15. De forma que eu passo a chamar o item de número 1, processo número 48500-00-5152-2014, reajuste tarifário anual da Cooperativa de Eletrificação Rural de Resende, Séris. Relator, diretor, Heive Barros. Bom dia a todos. A Séris, previsionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, sediada na cidade de Resende, Rio de Janeiro, atende cerca de 4 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa a receita anual de aproximadamente 7 milhões de reais. No processo de reajuste tarifário de 2014, as tarifas das Séris foram, em média, reajustadas em 10,3%, sendo 21,06% referente ao cálculo econômico, e menos 10,76% relativo aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta na resolução homologatória 1707-2014. Em 10 de novembro de 2014, o processo de reajuste tarifário de 2015 foi redistribuído, com previsão de aplicação a partir de 22 de março de 2015. Em 12 de janeiro de 2015, a permissionária encaminhou a ANEL seu cálculo de reajuste tarifário, que resultou em 47,61%. Em 11 de janeiro de 2015, a SGT consolidou a proposta de reajuste tarifário de 2015 da Séris, por meio da nota técnica 041. Na oitava reunião pública ordinária de 2015, realizada em 17 de março de 2015, a diretoria decidiu suspender o processamento de reajuste tarifário anual de 2015 da Séris, haja vista a situação de inadimplência setorial da permissionária, e dado que o reajuste, caso fosse processado, representaria um aumento tarifário, e com isso foi prorrogada a vigência das tarifas de aplicação constante da Resolução 1707, até a homologação do reajuste tarifário de 2015 da permissionária. Essa decisão foi consubstanciada pela Resolução 1862-2015. Por determinação da diretoria, a SGT, por meio do ofício 039, de 15 de abril de 2015, notificou a permissionária quanto à impossibilidade do processamento de reajuste tarifário de 2015, até que fosse comprovada a respectiva adiplência intrasetorial. Na 16ª reunião pública ordinária da diretoria de 2015, realizada em maio, foi analisado e indeferido o pedido de revisão tarifária extraordinária da Séris, conforme consta no processo 48.500.039-2015, disto 15. Em 27 de agosto de 2015, a Séris informou que concretizou, junto com a Ampla, um acordo de parcelamento de débito relativo ao suprimento de energia elétrica, situação em que foi confirmada pela supridora, e, com isso, a permissionária solicita o processamento de reajuste tarifário de 2015, o mais breve possível. O respectivo certificado de adiplência junto ao cadastro de inadimplência do setor elétrico administrado pela ANEL foi impresso por minha assessoria e devidamente juntado ao processo, de forma a comprovar a situação de inadimplência da permissionária, é o relatório. Procuradoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Normalmente, o índice de reajuste tarifário seria aplicado à tarifa da Séris a partir de março de 2015. Ocorre que, conforme decidido pela diretoria, mediante a Resolução nº 1862, o processamento do reajuste tarifário não foi realizado, haja vista a inadimplência intracetorial, então identificada nos termos do artigo 10 da Lei nº 8.631. Dessa maneira, e seguindo o procedimento já adotado em reajuste tarifário de 2014, da companhia da C3ED e da Séris, as tarifas decorrentes do reajuste em ordem processamento somente poderão ser praticadas pelas Séris a partir da data da publicação da Resolução resultante da presente deliberação. Ou seja, não se aplica qualquer retroatividade das tarifas no período entre 22 de março de 2015 e 27 de agosto de 2015, data em que a permissionária obteve o certificado de adiplimento. Considerando que o processo está sendo liberado na primeira reunião pública da diretoria da ANEL, após a comprovação do adiplimento da permissionária com as obrigações intracetoriais e que a suspensão do reajuste deu por responsabilidade da empresa, nem mesmo a diferença entre 27 de agosto de 2015 e a data da publicação resultante do presente deliberação será objeto de compensação. Acrescenta-se que, apesar de prorrogar a vigência da Resolução nº 1707, a ANEL reajustou as tarifas de suprimento da Ampla e o valor dos encargos setoriais CDA e PROINFA a serem recolhidos, garantido equilíbrio desse pagamento. Assim, o valor... Deixa eu dar uma arrumada aqui aqui. Com relação às alterações em relação ao cálculo tarifário original do reajuste 2015, antes de passar ao cálculo de reajuste, importa destacar algumas diferenças no cálculo que apresentarei adiante e o cálculo original constante da nota técnica 041. Apesar de ter sido negado o provimento ao pedido de revisão tarifária extraordinária da SERS, julgada em maio de 2015, a diretoria decidiu que deveria ser alterado o percentual do valor do financeiro relativo ao atraso da aplicação da revisão tarifária de 2012, conforme o parágrafo 29 do voto do diretor-relador no processo 48.539.2015. Assim, o valor inicialmente proposto na nota técnica 41 da SGT incluía 30% dos R$ 2.269.987,19, referente ao financeiro do atraso da revisão e, no presente processo tarifário, insere-se 13,5%, um percentual próximo ao índice de correção do financeiro SELIC. Além disso, destaca-se que a SERS pleiteou um financeiro referente ao ICMS, totalizando R$ 1.669.18. A PGE, junto à ANEL, foi devidamente consultada acerca da solicitação da permissionária e emitiu o parecer 115, sob o pedido das SERS constantes da Carta 134, de novembro de 2014, do referido pleito. Para o processo de 2015, o parecer sugere a adoção dos valores de ICMS incidentes nas faturas de suprimento por substituição tributária, ou seja, a legislação do Rio de Janeiro aloca à supridora a responsabilidade pelo recolhimento do tributo da SERS que fique impedida de repassar ao seu consumidor final, arcando com um custo que deveria ser neutro. Assim, sugere a PGE corrigir a distorção e é necessário que a diretoria colegiada reconheça nas tarifas da SERS como um custo de aquisição de energia o valor efetivamente pago pela permissionária ao título de ICMS. Pondera-se a PGE e seu parecer que somente os valores de ICMS do último ano poderiam ser reconhecidos tarifalmente, já que não havia decisão sobre o assunto. E sobre os valores anteriores à assinatura do contrato de permissão, estes não poderiam ser reconhecidos na tarifa. Acontece que nos processos de 2010, primeiro reajuste tarifário e em 2011, a SERS já havia requerido os valores de ICMS da substituição tributária, não tendo havido decisões da diretoria sobre quais itens nos referidos anos. para outro imposto, PIS e COFINS, a ANEL já reconheceu a impossibilidade das permissionárias de repasse desses custos para os consumidores e aceitou como financeiro sua inclusão nos processos tarifários. Assim, para ser coerente com a decisão sobre PIS e COFINS, entendo que o reconhecimento dos valores referentes ao ICMS devia além dos últimos 12 meses, desde quando a permissionária os havia pleiteado. Ou seja, a partir do primeiro reajuste tarifário de 2010, e com base nesse entendimento, a SGT calculou os valores financeiros conforme a explicidade na tabela 2. Então, a tabela 2 tem os valores de fim dos períodos, o total sem atualização, o valor atualizado, e o impacto no IRT de 2015. Total. Dá um impacto total de 10,45% percentuais. Adicionalmente, outra diferença entre o cálculo tarifário original de respeito à resolução homologatória 1869-2015, que alterou o reajuste tarifário da Ampla, distribuidora-suplidora da Séris, resultando em novos valores de Tuzzi, Megote e Hora, tarifa de energia, diferentemente daqueles constantes da nota técnica da SGT. Com relação ao cálculo do reajuste, esse representou um efeito médio para o consumidor de 45,77%. Esse efeito decorre, primeiro, do reajuste dos índices de custo da parcela A e B, calculado conforme o índice de reajuste tarifário, o IRT estabelecido no contrato de permissão, segundo, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes, e terceiro, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário, que vigoraram até a data do reajuste em processamento. A atualização dos custos de parcela A e B contribuiu para o efeito médio de 24,85%, sendo 21,46% referente à variação de custo da parcela A e 3,39% referente à variação de custo da parcela B. E em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual reajuste, isso representa o efeito da retirada do componente financeiro considerado no processo anterior, representando 13,33 pontos percentuais. Desse modo, o efeito tarifário mais de ser percebido para os consumidores será de 45,77%. Na tabela 4, o gráfico apresenta os índices de custo que conduziram a esse efeito médio. Primeiro, os encargos setoriais com uma variação de 285% e representou uma participação no reajuste de 12,51%. Em relação ao transporte de energia, energia comprada, uma variação de 42%, com impacto de 2,32%. Transporte de energia também 42%, com impacto de 6,62%. A total da parcela A, 84%, teve um impacto de 21,46%. E na parcela B, 3,39%, que levou ao índice reajustar de fara anual de 24,85%. Quando analisamos os componentes financeiros, nós destacamos aí, em relação à referência anterior, com o valor de 10,45%, de tal sorte que, com a retirada da revisão do anterior de menos 4,10%, isso levou a um total de financeiros de 7,59%. O efeito total, considerando as parcelas 1 e 2, deu 32,4%. Isso levou ao efeito da retirada dos componentes financeiros relativo aos processos de 13,36%. Concluímos com o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da ordem de 45,77%. No gráfico 1, o efeito para o consumidor da componente, destaca-se aí a elevação da CDE de 12,54%, transporte 6,62%, energia 2,33% e a parcela B 3,39%. Relativamente à variação dos ítios de custo da parcela A, destaca os encargos setoriais, com a variação de 285%, em comparação com os valores do último processo tarifário, correspondente ao EIT de 12,51%. A CDE correspondeu a um aumento de 12,54%, isso devido a uma variação de 996,99%. Um outro fator de variação de 43% foi os custos da aquisição de energia, isso quando se considera o processo anterior, ou uma variação de tarifa média de 2,33%. Essa alteração, ela é explicada pela tarifa de energia estabelecida no processo tarifário da AMPA, que foi impactada pelo CDE de energia e pelo mix de energia. Por último, o gasto com o transporte contribuiu para uma média de 6,62%. A variação deve-se ao aumento dos valores da custa da supridora. Com relação à parcela A, desculpa, a parcela B, são corrigidos pelo IPCA e do fator X, e no caso da Séris, o incremento de custo da parcela B contribuiu com um aumento de 3,39%, e na atualização da parcela B considerou-se a variação acumulada de IPCA de 7,7%, subtraída do fator X de 3,15%. No que respeita aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaque do financeiro decorrente do ICMS nos períodos anteriores, 10,45%, do reajuste tarifário do ajuste financeiro referente ao recalco e reajuste barra revisão do ano anterior em menos 4,10%, e ambos descritos anteriormente nesse voto. E nos gráficos 2 e 3, nós apresentamos os custos de cada segmento com a sua composição, considerando o custo de geração com e sem tributos, considerando geração, compra de energia, transmissão, distribuição, depreciação e encargos setoriais. Então, sem tributos, eu vou direto a contributos, nós temos no gráfico 3 o custo da distribuição de 61,9%, da transmissão 17%, custo de energia 6,3%, e encargos CMS 0, PIS-COFINS 0,6%, dando um total de encargo de 13,46%. No gráfico 4, nós apresentamos uma evolução da tarifa B1 residencial da permissionária e da supridora no período de março 2012 a março 2015. Então, nós observamos uma trajetória entre 2012 e 2013 da SELES em valores e patamares superiores da supridora ampla. A partir de 2013, nós temos uma redução substancial da tarifa da SELES e a partir de 2014, elas ficam muito próximas em 2015, março 2015, elas se aproximam com o valor da SELES um pouco superior ao valor praticado pela sua supridora a ampla. Com relação à CDE, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras a SELES em relação às competências de março 2015 a julho 2015, com tarifas prorrogadas de agosto 2015 a fevereiro 2016 é de R$ 45.417,60. Esse valor já contempla os ajustes da diferença entre os valores previstos e realizados entre março 2014 e fevereiro 2015. Diante do exposto do que consta no processo 48.500, 05152, 2014, dígito 6, voto pela emissão de resolução homologatória na forma de minuto anexa com o objetivo de homologar o reajuste anual das tarifas da cooperativa de ratificação rural de resende SELES para aplicação a partir da data de publicação da resolução homologatória em exame, que conduz ao efeito média ser percebido pelos seus consumidores de 45,77%, sendo de, em média, 42,83% para os consumidores conectados em alta tensão e 45,96% para aqueles conectados em baixa tensão. Ratificar as tarifas de energia e as tarifas de uso do sistema de distribuição relativas ao suprimento da SELES pela supridura ampla, bem como o valor das cotas anuais da CDE e do PROINFO, que foram estabelecidos na resolução 1.862 de 2015, homologar o valor mensal de R$ 45.417,60 a ser repassado pela Eletrobras a SELES no período de competência de agosto de 2015 a fevereiro de 2016 para fim de custeios dos subsídios da estrutura tarifária. As tarifas decorrentes do reajuste ou em processamento somente poderão ser praticadas pelas SELES a partir da data de publicação da resolução resultante da presença da liberação é o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretora decidiu pela homologação do reajuste anual das tarifas da cooperativa de eletrificação rural de resende SELES para aplicação a partir da data de publicação da resolução homologatória em exame que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 45,77% sendo de em média 42,83% para os consumidores conectados em alta tensão e de 45,96% para os conectados em baixa tensão e demais condições do voto do relator. Próximo item. E aí O que é o que é?